São duas finais hoje, essa final da Copa Ricardo Pacu, Master 50 Badalados tá aqui, branco detalhe de laranja Desse outro lado tá aqui o G40 Olha o Flap, esse jogo vai ser... É perigoso ver o jogo ser mais pegado que a outra final Aí vocês imaginam né Pessoal, quem puder já chegar deixando aquele like Quem puder compartilhar, entrar na resenha, conversar com a gente aí Isso ajuda muito o YouTube recomendar o nosso conteúdo pra outras pessoas assistirem E vamos pra cima O senhor Marco Deluque nos trabalhos pra essa grande final Rola a bola meus amigos, rola a bola, rola a bola, rola a bola, rola a bola Tica um engaguinho, essa briga vai ser boa hein Nossa Categoria Já começa ali a galera do G40 ali na pressão Sete velas já dominou ali a bola Tem duas na marcação ali, vai ter que... Ele vai ter que tentar tocar ali Bola fechadinha, olha o gol Rapaz, Xoxo Que bola perigosa De novo, fechadinha Lá Tem coberta aqui, mas ele mesmo Bola levantada Categoria Casquinha ali, quase, quase Se acerta ali, subiu São duas na barreira Falta pra equipe de badalados 12 Praticamente agora 13 minutos do primeiro tempo É a primeira das duas finais de hoje Campeonato de Verão em Brapa, 23, 24 Essa aqui é a Copa Ricardo Pacu Ticão Tá autorizado Bola levantada na área Magrão batiu É gol Magrão com a mesa nova no placar do final Ticão levanta a bola Foi uma assistência Não foi nem um cruzamento Aí Magrão com toda a sua envergadura ali Subiu, aí é difícil O cara já é alto E ter uma impulsão boa Caixa, bola na rede De cabeça Abre o placar do final O a zero Pra equipe dos badalados O jogo tava esquentando O jogo tava esquentando Tava esquentando Guilherme Ali já rapidinho De novo pra ele Abre o jogo Xoxo Magrou na marcação aqui Xoxo Vai colocar lá na área Chegar cortando ali O zagueiro da equipe do Do badalado Cortando Sabiá Vai chegando o G40 Tem que trabalhar a bola Tem que trabalhar a bola O ataque era 4 contra 3 ali Era pra trabalhar a bola Bola levantada direto Pro gol O goleirão pegou ela Ela escapuliu Tem pressa ali o G40 Tentando ainda empatar No primeiro tempo Magrão chegou Sabiá dominou Tá de frente pro crime Bateu Faz a defesa ali O goleiro do badalados Essa bola vai ser levantada Ali na área Direto pro gol Enfiada de bola Eu não vi quem Deu sem fé de bola Aqui Guilherme Pega mal Na bola Xoxa saindo aqui Fim de papo Fim de papo Fim da primeira etapa 1 a 0 Pro badalados 30 minutos Márcio Ajusta os relógios Vai começar o jogo Vai começar o jogo Segundo tempo Mais 30 minutos Pra gente conhecer O grande campeão Da Copa O Ricardo Pacu Por enquanto O G40 vai caindo Nessa final Pra equipe Do badalados O badalados Olha o G40 Chegando no Gaguinho Na área Bateu Pra fora A bola tem que chegar No cara Se não chegar nele Tem que falar com vocês Hoje é dia Hoje é finalzão Hoje é dia Dia bom Magrão Magrão Tá posicionado ali Cinco minutos Segundo tempo Magrão Tira ali Olha o gol Gol Sai a paz O dele 2 a 0 Pro equipe Do badalados A marcação Dormiu No ponto Ninguém subiu É a bola que Já era 2 a 0 Pro badalados Que falha Da defesa Da equipe Do G40 Agora Sanha faz um derreio Em cabeça Número 10 Puta resenha Vai ser braba Hoje Lá vem 7 Bola levantada Pra Margão Vaca Deu rebote Partido Partido A nossa Primeira Final Vaca Ih 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 Sanhaço Cara a cara Rolou pra 7 Pra fora Pra bater Pro gol Pro gol Polinho Girou Puxou de novo Linda bola Tem que bater Pro gol Limpou Bateu Na trave Ronei Linda jogada Ó Liúrida Liúrida Cervejaria Tá na área Bom dia Salve Salve Tamo junto É Badalado Tá chegando Mas o jogo Acabou Galvão Numa jogada Bonita Ali ó Guilherme Só ajeitou Era pra tá saindo O gol agora Esse gol Era importantíssimo Será que chega Chegou Henrique Balançou pra um lado Linha de fundo Lá vem Badalados Vaca Faz a defesa Ali era um toquezinho Por cima Mais forte Mas Boa jogada Boa jogada Ih Paulinho Limpa um Lilque Chegou Ronei Chegou Recuperou Paulinho Lá vem o G40 Pênalti 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 Pra equipe do G40 A bola bate no braço De Ticão Agora papai Eu tava falando Esse gol que precisa Pra deixar o jogo Mais quente Vai doido Ronei Xoxo entrega a bola pra ele Tá Eu tô vendo essa bola Passando de mão em mão Ali tá todo mundo com medo De pegar essa bola Bater esse perante Cartão amarelo Ali pra Ticão São 18 Praticamente 19 Pode Sair o gol Da equipe do G40 E diminuir esse placar E o Louco Fica mais emocionante Você vê Luque Me cornetando Fazia gol pra ela Acho que não é me corneta Ainda Tá vendo Ronei Ronei tá Ronei tá ali Posicionado na bola Conversa ali com Com o goleiro ali Márcio Deluc Ronei posicionado G40 Com a oportunidade de diminuir O placar do jogo Deixar essa final Mais eletrizante ainda Tá autorizado Camisa 14 Ronei partiu Bateu Gol Ronei do G40 Diminui o placar do final Papai Agora o bicho vai pegar O bicho vai pegar na final 2x1 E temos quantos Quanto Temos 10 minutos de jogo 10 minutos de jogo Provavelmente o G40 Vai pra cima De tudo que é forma Pra poder empatar esse jogo Num lance Novo ainda A gente tá engateando Nem nem vinha ainda Falta ali pra equipe Do Badalados Ali é Magrão De frente São 4 na barreira Partiu Magrão Bateu Não é 30 não Bola levantada Olha o G40 Essa bola Paulinho Marcação em cima dele O G40 Buscando esse gol aí Pra poder empatar Levar pros pênaltis Vai tocando Xoxo Pra Paulinho Entrou na área Paulinho A bola vai sobrando Chutou Bateu Que defesa Foi essa Aguri Que defesa Do goleiro Do Badalados É a defesa Do título Que defesa Quase empata O jogo G40 Finalzinho De jogo Dramático Aqui no campo Da Embrapa Vaca Que que é isso Olha a vaca Acabou Abrindo muito Ali Guilherme Chegou Chega ali Recuperando a equipe Da O G40 Não E é você Que tá acompanhando De todas as partes Você que tá acompanhando Pelo Futebol Também Você que acompanha O Pirate Curitão Você que tá acompanhando Badalados E o Badalados Sai daqui campeão Deixando Recado Pra galera Hoje É a equipe Do Badalados Que sai campeão A galera Dali de baixo Da Caça Do Dom Bosco Defesa do Título Da Ganhada Grande Campeão Grande Campeão Rápido Master Sumprita Uma pergunta Valeu gol Aquela ali Valeu gol Aquela ali Foi com certeza Foi sempre campeão Naquela defesa No último lance É nóis Parabéns 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 Um abraço Para meu primo Jairo Lá em Curitiba Boa Boa Jairo Bugri Bom dia Nós somos campeão Nós somos últimos Da cervejaria Remanescente Dá uma louca A cervejaria Ah a galera Tava assistindo Tem uma galera Que mandou mensagem Da cervejaria Que tá assistindo Quando o gol Foi de quem? Foi de Santos Foi? Foi? Tem sete na área Os caras Agora é só resenha Saiá Saiá Vem aqui Vem aqui Sete Um gol dele A resenha Vai ser bom hoje? Muita brincadeira A resenha Deu Patrício Saiáço hoje Gol da vitória Do título Só amanhã Que ele chega A pergunta é o seguinte A resenha vai ser boa hoje? Hoje vai ser a melhor resenha Do Patalado Apesar de não ter feito O campeonato todo Acho que o momento foi certo O momento foi certo Ele está aí campeão O Patalado vai ser Quatro pegadas Vai ser o mesmo time E então Todo mundo parabéns Valeu Valeu No que vem Tão aí de novo? Tão aí Tão aí Tão aí Tão aí Foi massa jogo Nós tivemos agora Uma partida Essa pessoa O que é o T-Bal feminino É esse mesmo Parabéns É o evento Eu lembro do que é o O que é o T-Bal O Brasil É Pensei uma vez Pensei 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 Pensei